Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Hoje meditaremos o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 1 e seguintes, que nos diz Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, do alto nível funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres, que o ajudavam a Jesus e aos seus discípulos, com os seus bens que possuíam. Irmãos e irmãs, é interessante notar que muitas mulheres seguiam Jesus. E essas mulheres, todas elas, passaram por uma experiência profunda do amor de Deus. Maria Madalena, uma mulher da qual saíram sete demônios. Uma mulher que era infestada pelos demônios. Com uma vida totalmente desenfreada. Então, uma mulher possuída por sete demônios. Uma vida totalmente de sofrimento, de dor, de promiscuidade. Mas, ao encontrar com Jesus, foi liberta, foi curada. Reconheceu o amor de Deus, viveu neste amor. E quis dar, como uma prova de amor, de gratidão, a sua vida a Jesus. Seguia Jesus e ajudava Jesus nas suas necessidades. Jesus e os discípulos. E é muito bonito notar que, ainda hoje, a igreja, os apóstolos de Jesus, os seus discípulos, missionários, sacerdotes, irmãos e irmãs, padres, vivem ainda hoje, em muitos lugares, desta ajuda. De pessoas que fizeram essa experiência profunda de Jesus, foram ajudadas, curadas. E que retribuem a este amor de Deus, ajudando a manter a obra missionária. Ajudando com aquilo que tem, com os seus bens. A levar para frente a obra missionária. Por isso que é muito importante o dízimo. O dízimo que é bíblico. Dar 10% daquilo que ganhamos à casa de Deus. Aos sacerdotes, ao templo. A igreja católica, sabendo da dificuldade de cada um, ela não cobra exatamente 10%. Mas ela pede que cada um dê conforme o seu coração. A sua consciência. Porque se cada um der um pouco, ajudar naquilo que pode, a obra de evangelização vai adiante, caminha com obras sociais, em ajuda dos necessitados. E o próprio clero, a própria igreja, precisa de manutenção, precisa ser mantida. E é com o dinheiro dessa oferta, dessas doações, desse dízimo, que se estabelece isso que necessita. E todos nós podemos contribuir. Todos nós, com aquilo que temos, com aquilo que possuímos. E o dinheiro que nós damos, para a obra de Deus, para fazer o bem, não é nunca desperdiçado. Ele volta para nós em bênçãos e em graças. Uma vez eu me recordo que uma pessoa me deu um testemunho. Tinha quatro filhos. E me disse, padre, depois que eu passei a pagar o dízimo na minha paróquia, o dízimo, eu passei a dar, eu nunca mais gastei dinheiro com remédio para os meus filhos. Porque Deus me abençoou. Faz um ano, padre, que eu não gasto dinheiro com remédio. Olha como Deus abençoa. Deus, Ele não se deixa vencer em generosidade. Quem dá com amor. E nós temos que pedir que Deus tire todo o egoísmo de nosso coração. Porque quando nós doamos com amor para a evangelização, para a obra de Deus, para a manutenção da igreja, do clero, Deus nos abençoa tanto, abre portas, abençoa a nossa vida, o nosso emprego, o nosso trabalho. E mantém as coisas caméria. Porque nós não estamos sendo egoístas com o reino de Deus. Nós estamos fazendo a nossa parte. Devolvendo com amor, o amor que Deus nos deu. Para nos manter. Então, irmãos e irmãs, não sejamos egoístas, mas demos conforme o nosso coração, a nossa consciência, aquelas obras que nós acreditamos, que nós sabemos que tem seriedade. Ajudamos a manutenção das nossas igrejas, dos nossos presbíteros, dos nossos sacerdotes, dos nossos conventos, para que a obra de Deus continue com a nossa ajuda. E participemos de tudo isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. e por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E eu te convido, minha irmã e minha irmã, a ler o livro que eu, o Padre Fernando Tadeu, escrevi, o livro Plano de Deus, que é o chamado Para a Cura do Coração. O livro está presente em todas as livrarias do Brasil, inclusive na livraria Saraiva, editado pela Editora Gente. Você pode encomendar o seu também pelo site da Editora. Fica com Deus. Tchau, tchau. Aleluia Tchau, tchau.